Olá pessoal, estou mostrando aqui hoje para vocês um prato que nós também preparamos aqui, tá? O Kaiçara mostrou no vídeo anterior o caldo de siri, tá? A gente mostrou um prato que muita gente também gosta, o caldo de siri. E esse aqui é o marisco no bafo, ó. Nós preparamos aqui o marisco no bafo, né? Isso aqui você prepara o molho e depois você adiciona o marisco com casca, né? Lava ele bem lavadinho. Esse marisco aqui você encontra aí em vários lugares aí, próxima à orla da praia. Aqui, ó. Delicioso o marisco. Ele já está aberto, né? Já foi banhado no molho. E agora a gente vai colocar numa travessa aqui, colocar o limãozinho e aquele que gosta, acrescenta um pouquinho de pimenta, fica muito gostoso aqui, entendeu? Tem muita gente que gosta, tem um pessoal aí que vem atrás do marisco aí, né? A gente também vai mostrar para vocês depois o lambiname, como é que prepara o lambiname, tá? Esse aqui é o marisco no bafo. Um abraço. Fica só mais uma dica aqui do Kaiçara. Valeu, até a próxima.